Errar, mas a cada dia errar menos, e é o que eu tenho aprendido. Errar é normal e eu posso errar principalmente no curso, porque o preço que eu pago por errar lá fora é muito maior. De longe, um dos caras mais humildes que eu já vi, apesar da grandeza dele, é um cara muito solícito. Edgar, ele tem o know-how de escutando o participante ordenar e mostrar, como mostrou para mim e para vários outros, a direção que deve dar ao negócio. A disciplina é fundamental para o sucesso. Uma coisa que eu sempre me pergunto é, qual é o meu legado? O que eu vou deixar de legado para as pessoas? É sempre possível mudar, é sempre possível melhorar. Um cara que passou por grandes coisas na sua vida e que usa a sua experiência de vida para ajudar empreendedores a crescerem, a despertarem seus potenciais, a fazerem acontecer. É uma imersão em que você para e realmente avalia aonde você quer chegar. Então a experiência dele, mesmo não vindo diretamente do meu mercado, pode conectar e gerar soluções e oportunidades para que eu possa usar no meu dia a dia e replicar isso na minha equipe, no meu time de trabalho. O Edgar em si é uma pessoa maravilhosa, o livro dele explica muito, fala muito disso. Então, sentir essa sinergia divina, essa alegria, essa sinergia positiva que ele tem também. Você consegue fazer tudo o que você quiser na tua vida. Eu escolhi o Edgar pela credibilidade que ele tem no mercado, pela trajetória que ele construiu e no mercado tão competitivo e cheio de pessoas que falam aquilo que não construíram, eu escolhi uma pessoa que validou todo um método. A frase que mais chamou a atenção de todo o curso, é muito simples, mas eu acho que ela é muito pontual, movimenta-se, entre em campo, coloque as coisinhas em ação, não fique só no papel. Então isso eu acho que é o que faz a diferença. Então a frase que me tocou bastante nessa mentoria foi E se isso não funcionar, o que você vai fazer? E hoje se tornou uma das grandes referências nacionais, que saem internacionais em como dar a volta por cima. Que a única diferença entre o medo e a coragem é a ação. Que não existem pessoas corajosas, existem pessoas que sentem medo e fazem acontecer, enquanto infelizmente a maioria sentem medo e continuam empurrando a vida com a barriga. Bom, eu só tenho a agradecer todos os meus mentorados, mais de 45 pessoas que vieram de vários estados diferentes para vir aprender a como escalar o seu negócio, como dar uma virada, como dar um salto, como fazer 5 anos e 1 e aprender as habilidades da alta performance, como se tornaram fora de série. Eu tenho total certeza, como vocês viram nos depoimentos, como foi os dois dias e nós temos mais um dia de imersão. No final desses três dias, as pessoas vão sair com ferramentas, saindo daqui como fazer e de fato dar uma virada. Porque não é só o quê, é o como que faz também toda uma diferença e, claro, a liderança do seu projeto. Então, eu quero agradecer a todos vocês que mais uma vez acreditaram em mim para poder fazer da sua vida uma vida melhor.